E o empresário Oscar Maroni entrou com pedido de reintegração de posse na Justiça depois que integrantes do MST ocuparam a fazenda dele em Aracatuba. A invasão, gente, já passa de 24 horas. Segundo a Polícia Militar, o ato continua pacífico na fazenda Santa Cecília hoje de manhã. Cerca de 350 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ocuparam a propriedade ontem. Eles querem que a área seja desapropriada para entrar no programa de reforma agrária. O INCRA informou que não existe nenhum processo desse tipo em andamento no Instituto. O movimento acontece, segundo o MST, após a prisão do ex-presidente Lula e pelo assassinato de Marielle no Rio de Janeiro. A ocupação é por tempo indeterminado.